Ai gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Proziar desta semana. Luzes de Natal, Papai Noel presente, confraternização, reunião de família, reunião do trabalho. Como o dezembro é recheado de coisas, né? Tem algumas pessoas que adoram esse mês, porque adoram tudo isso que o mês traz. Mas tem outras que ficam tristes, que traz essas confraternizações, essas reuniões, enfim, essa época do ano, às vezes pode trazer lembranças negativas e pode deixar a pessoa um pouquinho mais triste. Mais triste é o desembrite, algumas pessoas falam assim, mas será que existe esse termo? Bom, a gente vai agora falar mais sobre esse assunto com a Marilene Martins, que é psicóloga, e a gente vai entender um pouquinho do comportamento das pessoas em dezembro, que varia tanto, né? A Marilene, bom dia. Seja muito bem-vinda primeiro. Obrigada, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas que a pessoa está assistindo, né? Que horas que vai ser, é verdade. Mas seja bem-vinda ao nosso Pod Proziar. Muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. E que todos, né, sejam bem-vindos a esse nosso bate-papo. Sim, é um bate-papo de um mês muito agradável para alguns, mas nem tanto para outros, né? Porque essa mistura de sentimento e às vezes dezembro, que é tão mágico por conta do Natal, pode trazer um baixo astral. É, dezembro é um mês de reflexão, de celebração do amor, né? De confraternizar, de rever laços, mas para muitas pessoas isso não se aplica, né? E de fato, existe uma pressão também muito grande em termos dessa felicidade plena que tem que rodear o Natal. E às vezes as pessoas, elas têm que encarar uma realidade que nem sempre é assim. E principalmente os lutos, as frustrações dos projetos que não deram certo ao longo do ano. E se há um momento de celebração, eu acho que não deveria ser um momento de desenhar projetos para o próximo ano. Mas sim, de talvez entrar em contato com esses sentimentos, sejam positivos ou saudosistas, né? Aceitar as emoções e eu acho que viver o momento presente seria uma das formas de lidar com isso de uma maneira mais saudável. Para a Helena, então quer dizer que a pressão, né? Do balanço do ano, ela contribui também. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu não fiz nem um terço do que eu queria ter feito. Então essa pressão gera essa ansiedade negativa? Ansiedade já é negativa, né? Mas uma ansiedade assim, maior nessa época do ano? É um pouquinho de ansiedade que a gente fala que nos movimenta, né? Que nos dá os passos para frente. É realmente, existe uma pressão e um rótulo muito grande em torno do final do ano, do fechamento de ciclo. Então se fala assim, fechou o ano, vou fazer um balanço, né? Vou retomar a vida. E as pessoas precisam entender que isso pode ser feito em qualquer época do ano. Todo dia é um novo dia. Todo dia você pode rever as suas serias metas e projetos de vida. E nem sempre isso acontece. Porque estabelecer metas muito extraordinárias, por exemplo, vou fazer uma dieta, vou colocar em prática aquele projeto, né? Que está há anos guardado. Aí a pessoa cria toda uma expectativa em torno de uma realidade que na maioria das vezes ela poderia simplesmente dar pequenos passos, ser mais cuidadosa com ela e dando, eu diria assim, traçando metas mais realísticas sem fazer essa pressão ou cair nessa pressão do que tudo tem que acontecer na virada do ano. Pois é, agora além, né, dessa expectativa criada e às vezes não suprida durante o ano, também tem uma outra coisa que dezembro traz junto com ele, Natal, confraternizações, às vezes assim, problemas familiares, ter que encontrar, que confraternizar, problemas de convívio social. Tem muita gente que tem e às vezes nem entende que tem, né? Existe muito isso, Marilene, da pessoa assim, não gostar de estar com muita gente e não entender que isso talvez seja um problema. Às vezes não querer estar com muita gente não é o problema, o problema é estar com quem? É você sentir forçado, às vezes, estar dentro de uma harmonização que só acontece uma vez no ano. Ao longo do ano não se envolve com a vida de ninguém, não procura saber e toda a família, eu diria que a família normal, ela tem conflitos, ela tem dificuldades e na maioria das vezes o distanciamento estabelecido, quando chega ao final do ano a pessoa se vê obrigada a estar ali cumprindo um protocolo e o sentido do Natal e ou do momento, né? Ou da experiência que é de celebrar, não tem o que celebrar. Agora, uma questão importante que você pontuou é, existe pessoas que não gostam, existe pessoas que realmente têm uma característica mais introspectiva, que são mais... Às vezes uma fobia social, por exemplo? Uma fobia social. Aí nós estamos falando dos quadros psicopatológicos, né? E aí essas pessoas realmente vão ter comportamento mais evitativos. O ruim é a pessoa que ela tem uma interação social, ela socializa, ela está presente e quando chega nessa época, ela muda completamente o comportamento. Então tem alguma coisa que precisa ser verificada. A minha orientação é que as pessoas aceitem as diferenças e que os conflitos, eles sejam trabalhados ao longo do ano. Mas se não houve uma oportunidade, talvez se for de interesse comum e se for saudável, o mês de dezembro, esse momento de celebrar, também é uma oportunidade para revelar, e talvez resolver uma rosguinha, né? Será? Um pequeno conflito. Ou não, né? Nada, gente, nada de falar de política nessa ceia de Natal, por favor. Não toque nesse assunto para não gerar briga. Não falar de política, não falar das, eu diria, de questões religiosas, não interferir nas escolhas de ninguém. É o momento de promover, eu diria, a comunhão, a união no respeito. Quem é Vila e Goiás, então, né? De jeito nenhum. Não fala nesse assunto. De jeito nenhum. Agora, olha, um outro problema, a gente está em 2023, entrando para 2024. Então, querendo ou não, apesar que parece tão distante, Marilene, mas foi tão recente a pandemia, né? Demais, demais. Ainda tem a questão do luto nessa época do ano, que quem perdeu um ente querido, é muito difícil Natal no ano novo. É, e aí a gente entra num assunto muito, eu diria, sensível e relevante. Eu costumo dizer que a saudade é o amor que fica. E se você perdeu alguém e a época do Natal, do ano novo, é momento de aceitar também esse sentimento e viver essa saudade. Se apegar às boas experiências e se aproximar de alguém que faça bem. Sempre tem. Eu costumo dizer que se na família o clima que deva ser trabalhado para que fique, mas ninguém está obrigado, procura um amigo, a comunidade, um colega de trabalho, ou se quer, ou se sentir confortável, vai assistir uma televisão, um filme, uma série, ouvir uma boa música. Mas ter esse exercício de autocuidado, de auto-amor, ele é muito importante. É, porque na verdade existe também, né, parece que o Natal, ele só é Natal se você ceiar, fizer aquela confraternização e tal. Mas tem muita gente que prefere ficar sozinha, como você falou. Sim, sim. Às vezes não está num bom momento, então, para não ser uma companhia ruim ali, né, no seio familiar, às vezes prefere passar ali assistindo uma TV, comendo a comida que escolheu. Um bom filme, uma boa música. Às vezes porque a gente está de domingo para segunda, tem gente que trabalha na segunda, como a gente aqui, que não para nunca, né, gente. Mas, assim, tem gente que prefere, assim, se recolher e fica a dica também para os familiares de ficar insistindo, né, porque tem gente que insiste tanto, Marilene, que chega a ser inconveniente, né. É, tem a questão do respeito. Onde há respeito, há amor. Porque não existe amor se não tem respeito. É, ficar, escolher, ficar sozinho, é um exercício muito importante. Agora, forçar alguém a estar presente num ambiente que ela não se sente confortável, não é saudável para ninguém. Agora, bom, dicas. Você já deu algumas dicas, a gente falando pontualmente de alguns casos, mas aquelas pessoas que estão pensando, gente, está tudo bem, né, estou com trabalho, minha família está bem, com saúde, de ter uma conta apertada aqui, outra não, mas a gente está se virando. Aquela pessoa que está com a vida tranquila, mas mesmo assim está com aquele baixo astral, talvez típico do ano, né, dessas festas, comemorações. Qual que é a dica para essa pessoa que está se cobrando isso, né? Poxa, eu preciso ficar alegre, afinal de contas, o Natal está aqui. Eu costumo dizer que as pessoas têm que lembrar de serem justas consigo mesmo. E se essa época do ano é um momento de celebração, de afetividade, de união, que as pessoas se abracem, acima de tudo, né, tenha essa autocompaixão. Se não quiser misturar com ninguém, né, não querer fazer festas, quer ficar no seu momento mais recolhida, que o faça. E pensar que a rotina, a vida, ela segue. A minha sugestão é que você, principalmente você, se volte para si e faça suas escolhas de modo que seja confortável e saudável. Se tem amor, né, amor próprio e amor em relação aos outros, que se perceba também e seja cuidadoso em torno da família. Eu acho que a família, ela tem que respeitar a vontade de cada um, entender que às vezes essa distância, esse silêncio também fala muito. Então, se ficar um pouco mais triste, conforme você pontuou, está um pouco mais melancólica, procure entender o que está acontecendo, se é justo entrar numa imersão de sentimentos, às vezes negativos, né, mas é importante aceitar as suas emoções. E procurar fazer algo que fique bem, né, então, conforme nós pontuamos, uma boa música, um passeio, ou às vezes ficar quietinha, descansando, entender que a ceia de Natal, que também tem um glamour e um viés, conforme você pontuou em torno disso, né, o propósito não são os presentes caros. O propósito não é a mesa farta de comida, mas se falta amor, se falta comunhão, se falta respeito, se falta empatia. De nada disso faz sentido. Não é um momento de debater ideias ou questionar as escolhas individuais. É um momento de respeito e de autorrespeito. E é isso, né, que eu desejo, né, dentro dessa mensagem para todos, né, que por acaso venha nos escutar. Não, com certeza, vai ajudar muita gente. Agora, né, você falou procurar coisas que deixem a gente bem. Essa época do ano, ela é muito marcada pela solidariedade. As pessoas, elas ficam mais solidárias, né, as pessoas pensam mais no próximo, nessa época do ano. Tem uma explicação para isso? Tem, porque o próprio sentimento, né, a energia, ela gira muito em torno disso. Então, é o mundo que gira em torno desse sentimento de união, de comunhão e de afetividade. É um momento de fazer essas reflexões, sim, né, não somente você ser generoso ou ser solidário uma vez no ano. Que seja uma prática, porque esse exercício do cuidado, da compaixão, ele é muito gratificante. Ele tem um poder muito forte na nossa vida. Costumo dizer, quando você ama, quando você busca isso, quando você exercita o amor próprio, tudo culmina de uma forma diferente. Então, a ideia também não é sair por aí, com essa positividade tóxica, amor, isso não é isso também. Tem que praticar também, não adianta só falar, né? É verdade. E tem que entender também que nós somos esse misto de sentimentos. Está tudo bem estar mal-humorado no determinado momento, está tudo bem ficar triste, mas por que eu estou triste? Mas é sempre lembrar o que eu posso fazer para me sentir melhor. E se eu não quero fazer nada para me sentir melhor, que recurso eu busco, qual a rede de apoio. E eu acho que é isso. Ajudar o próximo sempre faz bem também. Bom, e a dica também, não sei se você concorda ou se é, a gente ainda falando de cobrança e que deixa isso, né? O pessoal que faz muita meta, ah, agora vai virar um ano. Aí chega, no dia do Réveillon, e as promessas e aquela lista, e a gente faz até lista. Eu conheço gente que faz lista, e eu vou fazer isso, 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 isso em 2024. Qual que é a sua dica para essa pessoa? Que, às vezes, fez uma lista, cumpriu duas coisas da lista em 2023. Qual que é a dica? É relaxar na passagem do ano? É curtir mesmo? Tem gente que se preocupa com tanta coisa. Ficar mais leve, mulher. Na verdade, a pessoa tem que entender. A gente que complica, né? É, complica. Para que complicar tanto a vida? É só mais um dia. É um novo dia. É domingo, segunda, sexta, sábado, não importa. Essa lista é uma lista que eu costumo dizer, e tem muitas dicas, tá tudo. Essas dicas das 10, as 10 regras para ser feliz, 10 regras para superar. Não tem regra, não tem segredo. O que tem é você se conhecer e buscar ser mais cuidadoso. Eu penso que o momento de celebração, o momento de festa, não é o momento de você fazer projetos por um ano todo. Agora, se já é para a gente ser pontual e ser assertivo nisso, que passe o momento de celebração e que seja justo, faça metas tangíveis a curto prazo, para amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem. E assim, a vida que segue, né? De uma forma mais tangível, coerente e aceitando a vida como ela é, cheia de adversidades e que a gente vai nessa roda gigante, lutando para ser feliz e estar bem com as pessoas à nossa volta. Com toda certeza. Que mulher maravilhosa. Que mensagem linda que ela deixa para a gente às vésperas do Natal. Quem assistir também depois do Natal, não tem problema que essa mensagem é para ficar. Aurelaine Martins, psicóloga, muito obrigada. Obrigada. Feliz Natal para você. Obrigada para você também, para todos que estão nos ouvindo. Receba aí o meu abraço e que essa energia positiva, a paz acima de tudo, reine na sua vida e na sua casa. Muito obrigada. Obrigada. E a gente agradece você aí do outro lado. Um Feliz Natal para você e para a sua família. Até o próximo Pode Prozear. Tchau. Tchau.